Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao espaço da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra de forma simples e objetiva dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa ainda mais eficiente. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o espelho do acórdão. O espelho do acórdão é um documento virtual, disponível no site do STJ, que resume todas as informações mais importantes de um acórdão do STJ. Os primeiros campos do espelho, que vão de processo até acórdão, trazem informações produzidas ao longo do percurso do processo dentro do STJ até a publicação da decisão. O campo em destaque é a emenda referente ao julgado pesquisado, elaborado pelo gabinete do ministro relator. Descendo a tela mais um pouco, vemos os outros campos que são acrescentados com o objetivo de facilitar a recuperação de informações. O campo Notas permite esse resgate por meio de um índice de assuntos e também pode indicar a existência de alteração no acórdão. Já o campo Termos auxiliares à pesquisa apresenta expressões que não constam da emenda, mas que fazem parte do inteiro teor. O mesmo se observa em Informações complementares à emenda. Aqui existem conteúdos extraídos do inteiro teor sobre teses que foram decididas e que também não constam da emenda. Logo abaixo, no campo Referência Legislativa, temos uma lista dos atos normativos referentes às teses apreciadas e os fundamentos do acórdão. Em Jurisprudência citada, vemos a relação de decisões informativos e repositórios jurisprudenciais que fundamentam os entendimentos adotados nos votos dos ministros do STJ. Descendo a tela mais um pouquinho, vemos o campo Acórdãos Similares, onde estão registrados acórdãos julgados pelo mesmo relator, no mesmo órgão julgador, que possuem similaridades de teses. Gente, entender as particularidades de cada um desses campos do espelho do acórdão é fundamental para a gente conseguir fazer uma busca avançada bem sucedida no site do STJ. No próximo vídeo nós vamos continuar a dar para você dicas que vão ajudar a tornar a sua pesquisa de jurisprudência ainda mais eficiente. Para rever esse tema, basta acessar o canal do STJ no YouTube. Até o próximo vídeo!